Nasceu em Santa Catarina, este velho chote altaneiro, Cruzou o rio Pelotas, conhece toda a fronteira, No rio grande faz morada e viaja o mundo inteiro, E vamos convidando as prendas moçada, porque é o chote laranjeira. Antigamente este chote era gostoso, pois se dançava a noite inteira sem parar, E o compadre e a comadre floreando, e a moçada figurando, era lindo de se olhar, Mas hoje em dia está muito diferente, daquele tempo do vovô e da vovó, Não se afigura, se dança tão apertado, que se olhando assim de lado até representa um só. Nossa, dançam tão juntinho, que se olhando assim no relance, nem se vê que é dois. O casamento antigamente era lindo, o pai do noivo que falava com o pai dela, E os dois juntinhos, cheios de contentamento, faziam o casamento na igrejinha da capela. E o casamento hoje em dia é diferente, é diferente o casamento hoje em dia, É escondido num lugar que ninguém veja, se não é longe da igreja, é lá na delegacia. A humanidade é diferente, segura o fole, Itajaíba Matana, Porque estes casamentos modernos, são tanto meio esquisitos, não acha? E a rapaziada hoje em dia são modernos, pois nos namoros não existe mais controle, E eu aviso com estas que tem namorado, tome cautela e cuidado, não vão em conversa mole. E as mocinhas pra namorar hoje em dia, eu vou contar pra vocês como é que é. Dança apertado que no corpo tem molejo, tem tremor e reborbejo, da cabeça até os pés. Barbaridade, tio! O vivente que dançar com uma senhorita destas, sai tonto, O guapo sai errando os cruzes, pra arrematar. Tem mulher velha que usa vestido curto, diz que a moda é andar bem à vontade, E tem velhote com mais de sessenta anos, nas esquinas, parceriando com as mocinhas da cidade. Mas afinal a vida é esta minha gente, o mundo velho tá cheio de novidade, E é por isso que este chote laranjeira, protesta a vida inteira contra estas barbaridades. E é por isso que este chote laranjeira, protesta a vida inteira contra estas barbaridades.